Bom pessoal, meu nome é Sidney, dono do canal Safeira CD, estamos aí para mais um vídeo do canal com a UPBG 0.25 Peço para vocês se inscreverem no canal, compartilharem e deixarem um like Pessoal, hoje eu estou aqui com um teste simples que eu fiz aqui É como se fosse um sistema de trânsito, é bem simples Mas pode vir a ser eficaz, dependendo do projeto Principalmente se o projeto for um pouco pequeno, você planeja fazer um jogo de cidade que ele tenha um limite Aqui, como a gente pode ver, eu criei duas nave mesh, uma vermelha e uma verde Como vocês podem ver, está bem visível Essa aqui e essa aqui As nave mesh Essa verde é para esses carrinhos amarelos E essa vermelha é para os carrinhos azul Cada nave mesh tem três empties que fazem com que os carrinhos circulem E aqui no meio, como vocês podem ver, a gente tem um Um empty normal Ele só está com um delayer que faz girar A cada 350 Ele roda 90 graus Ele roda uma vez só Aí roda 90, 90, 90 Aqui é como se fosse um semáforo Esse pontinho verde aqui é para simbolizar Como se fosse o semáforo aberto E esses três o semáforo fechado para os outros carrinhos É bem simples A diferença é que esse aqui tem a letra A Mas eu poderia deixar sem também Porque ele só está usando, na verdade, essa letra S aqui Para parar lá Então, preso, tem esses empties aqui Esses empties aqui estão com colisão É o que está fazendo aí os carrinhos andar ou parar A física do carrinho é a mesma que eu ensinei no canal Tem um vídeo aí que eu ensino fazer a Entre aspas, a inteligente Mas, na verdade, é só a nave mesh Do modo bem simples Eu gosto de fazer as coisas bem simples Porque você consegue Adquirir isso em qualquer projeto De forma rápida e fácil Então, como vocês podem ver aqui O sistema é bem simples Dessa vez eu não estou usando o handle Eu estou usando apenas a propriedade A propriedade e o near Como que vai funcionar aqui? Quando for propriedade 1 Ele vai andar para o empty 1 E 2 e 3 Esses aqui são iguais E quando a propriedade for 2 Vai andar para o empty 2 Propriedade for 3 Vai andar para o empty 3 Aqui a gente tem os near Quando ele encostar no empty Ele vai mudar para ir para o outro empty Tipo aqui, eu estou nesse empty Ele muda para esse E depois para esse Fazendo com que os carrinhos ficam sempre circulando E cada near desse é para isso Esse near aqui É o que faz com que o carrinho pare Aqui no semáforo É um near, só que ele é invertido Então, quando ele encostar e for em inverso de S O carrinho pode andar Se ele for S, ele não pode Aqui a gente tem também um raio No eixo Y E com a letra CAR Todos os carrinhos têm essa propriedade Aqui do lado E o que é essa propriedade? O carrinho, quando ele chegar perto do outro carrinho Ele vai parar Como se fosse igual no GTA lá Que um carrinho chega perto do outro Ele encosta perto do outro Ele para E espera o carrinho seguir o seu trajeto Vou mostrar aqui para vocês É simples, mas pode ser eficaz aí Como vocês podem ver A nave mexe e a linha está sendo mostrada Ali está girando o semáforo no centro Só os carrinhos que estão com o semáforo aberto Que vão andar Olha lá Abriu para aqueles dois carrinhos azul E vai fechar Fechou Os carrinhos amarelos vão passar E ele vai rodar 90 graus E vai Isso é um sistema de semáforo Bem simples Por que simples? Porque ele está É muito simples E você consegue adquirir fácil Em qualquer projeto seu Então é bem eficaz Ele fica um estilo aí Meio random Porque Conforme os carrinhos chegam lá Eles mudam a posição E o semáforo vai abrindo e fechando Poderia ter adquirido também um sisteminha Que os carrinhos acelerassem de vez em quando Ia ser bom isso também Olha, os carrinhos estão parando o semáforo E é bem interessante a forma que funciona É claro que isso aqui poderia ser bem maior É claro que aí que eu vou ter que controlar a trajetória dos carrinhos Melhor Aqui é uma forma bem simples de explicar como seria Lembrando que todos esses testes que eu faço São para estar explicando aí São para estar adquirindo no meu outro jogo Que é aquele jogo parecido com GTA Vou apertar aqui para vocês verem o semáforo de perto Como eu estou fazendo aquele joguinho lá Basicamente no estilo meio GTA Que a câmera fica atrás do personagem E depois vou ter que adquirir carro Essas coisas Então eu já estou fazendo alguns testes aí De mecânica de semáforo Essas coisas Lembrando que eu não quero algo complicado Eu quero algo mais simples possível Para ser fácil de eu compreender E ser fácil de adquirir no projeto De formas rápidas Então não adianta eu ter um script gigantesco Ou várias linhas de dinâmica Que vai atrapalhar no final Eu entender E se eu preciso atualizar o projeto Depois de um tempo Eu não vou entender o que eu fiz Então esse é um método simples Que eu consigo entender depois Porque Como vocês podem ver aí Não tem nada de complicado Os carrinhos seguem as trajetórias Como vocês podem ver Quando ele encosta perto do outro carro Eles dão meio que uma parada Um exemplo é Os carrinhos quando eles cruzam com o outro Eles dão uma brecada De vez em quando Deixa eu ver se dá pra ver aqui Esses carrinhos amarelos Eles vão cruzar com o azul E vai dar uma parada Ele vai detectar o outro Parou E continuou lá Bem na esquina E como vocês podem ver O sistema funciona bem Eu poderia pôr o sistema Ou random Ou O random é bom Porque Ele faz de formas aleatórias Então dá a impressão Que o jogo sempre está mudando Poderia fazer com que ele Desse velocidade Para os carrinhos De vez em quando Sim De vez em quando não Mas como vocês podem ver Vamos imaginar Que isso aqui fosse O tráfico lá do GTA Onde o semáforo Ele abre e fecha E os carrinhos São os carrinhos lá do GTA É claro que no GTA Está muito mais Tem os pneus Tem a malha Muito bem desenvolvida Que é um exemplo Bem básico Eu pretendo fazer isso Mas depois Eu preciso ter uma base Senão eu não consigo fazer depois E Esse trajetória de ele Antes de chegar perto do carrinho Ele parar Como vocês podem ver É como se fosse os NPCs do GTA Que parassem também É É um sistema bem simples pessoal Não tem nada de complicado Espero que vocês gostem É Bem simples Caso alguém tem interesse Eu vou estar deixando O O link do outro vídeo Que é a base de Como fazer Esse sistema A diferença aqui Que eu deixei ele muito mais simples E estou usando duas nav mesh Aí vai dar criatividade Cada um Poderia adquirir prédios Carro mais bonitos É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado É Não esquece de compartilhar Deixar o like E se inscrever no canal É Isso aí Caso alguém tenha interesse De Alguma pergunta Deixa nos comentários Que eu vou estar respondendo Até o próximo vídeo pessoal E valeu Tchau 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 Tchau